E aí galera, passar a posição aqui misturando luta guerra com Romana, com o Submission Wrestling, com luta livre. Então eu tô aqui com ele, puxei o arco direto, joguei no chão. Cola aqui, Vintajau. Cola o braço dele aqui, ó, trava aqui, cola o braço dele aqui, beleza? Agora eu vou correr com o triângulo de mão, usando meu quadril pra aproximar a cabeça do ombro dele. Aí já cheguei aqui, ó, aí eu, ó, entrei o triângulo de mão, jogo meus joelhos pra lá e entro pro rolê. Um, e canalize. Bom, mano. Tá, segunda. Agora eu vou misturar uma técnica de estilo livre com a meia guarda da luta livre esportiva. Estou aqui embaixo, nesse lado aqui já, ó. Estou fechado com ele aqui, ele vai vir me abafando, ao mesmo tempo que ele vier me abafando, eu vou entrar perto de dentro dele no simbolo leve. Beleza? Beleza? Aí o que eu faço? Abre minha guarda, ele vai passar. Quando ele for passar, eu sento no simbolo leve, que ramo o braço e pego as costas. Beleza? Valeu, velho. Obrigado. Obrigado.